Bom, vamos ver se agora rola esse segundo bloco De novo reiniciei aqui Está travando mesmo o live stream Está muito ruim Vamos de som então Junto e mixado Bom, vamos ver 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 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom, vamos Vamos ver Bom, vamos ver Bom, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bom, vamos ver 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 Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.